Então, bom dia a todos os presentes aqui em estúdio e a todos e a todas que nos ouvem lá em casa, através das nossas plataformas digitais. O meu nome é Saul Maurício, eu sou sociolo no município de Vila do Bispo, sou gestor do Plano Municipal para a Igualdade de Géneros e Não Discriminação e aqui comigo em estúdio tenho a Guarda Bruna Pinheiro, Militar da GNR, tenho comigo o Iago Alves, Técnico Cuidador de Saúde, tenho a Carmen Silva, que é Chefe da Unidade Orgânica dos Serviços Municipais de Operacionais e Infraestruturas, correto? Operacionalidade e Infraestruturas. Eu me parecia que logo para começar quem se enganava aqui era eu, mas está tudo bem. Pronto, hoje estamos aqui à conversa, um bocadinho com o intuito de desmistificar aqui alguns preconceitos, não digo que sejam nossos, mas digo que também são nossos, e para tentarmos aqui de certa forma falar sobre assuntos, sobre temas, e temas que têm relacionados com o tema que está aqui descrito, que é qual é a tua profissão, a sério, e é sério porquê? Porque nós pensamos, há algumas profissões que são estereotipadas, muito ligadas mais a um género, mais às mulheres, mais aos homens, e nós queremos aqui que estas vossas histórias e estas vossas experiências nos possam mostrar que realmente podem ou não fazer sentido. Pronto, e é isso que estamos aqui a fazer hoje, é uma conversa informal, e nesta conversa eu queria pedir mesmo que vocês me dissessem quem é a mulher e a profissional Carmen Pacheco. Brincadeirinha, Carmen Silva. Então, a mulher Carmen Silva é mãe de dois filhos, casada, responsável por uma família normal, sem muito a acrescentar, com todas aquelas coisas que tipicamente a mulher também tem que fazer, mas que hoje em dia o homem já faz, do cuidar da casa, do cuidar dos filhos, ou seja, o que é normal numa casa de hoje em dia. A profissional, essa aí, tem a seu cargo uma divisão muito grande, neste momento tem 90 e qualquer coisa de pessoas, não consigo exatamente dizer o número de exato de funcionários, que eles aumentaram agora mais um bocadinho, mas maioritariamente é constituída por homens, homens e homens operacionais. Ok, e não vamos desvendar, já, 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 já é isso. Porque senão, começamos já aqui a dizer tudo e depois... Não, vamos agora passar aqui, se calhar, a outra mulher. A Bruna. Quem é a Bruna e quem é a profissional Bruna? Ok. Então, Bruna, enquanto mulher, uma jovem, 25 anos, sensível, bastante emotiva, e enquanto militar, uma pessoa mais resiliente, que põe de lado as emoções, que pensa mais nos outros, e isto com a guarda, também tenho vindo a aprender um bocadinho com isso, de pensar mais nos outros, de pôr de lado mais as minhas emoções, e é desafiar-me constantemente, pôr de lado os meus medos, vestindo mesmo este papel que demonstra coragem, e pronto, e é mais por aí. Uma mulher corajosa a dobrar, por ser mulher e por ser guarda, certo? Sim. Agora, o Iago Alves, quem é? Bom, o Iago, quanto homem, é um rapaz novo também, 28 anos, em busca de muita coisa, como a maioria dos jovens, e quanto a profissional, também eu acredito que em busca de muitas qualificações e muitas descobertas e inovações, para ser um profissional mais livre com tudo que o contexto profissional hoje em dia adequa na vida da gente, não é? Muito bem, muito bem, pronto. Já estão aqui apresentados os nossos convidados, como viram, são convidados com algumas profissões que implicam aqui às vezes vestir e despir aqui alguns papéis, alguns casacos, aqui umas gabardinos, e começamos agora pelo último. Iago, este convite sinceramente iniciou-se um bocadinho com o preconceito de, enquanto cuidador, que é uma das tuas facetas, ser uma profissão tipicamente feminina. Falou-se da profissão de cuidador e a equipa do plano da igualdade que estava junto, disse se calhar uma profissão mais considerada, mas há mulher, há mulher cuidadora e por aí fora. O que é que te parece esta ideia? Podes contextualizar um bocadinho aqui este percurso pessoal, profissional, que leva aqui a esta profissão? Claro, vamos lá. Então, há muito tempo eu já era enfermeiro. Quando vim para cá, vim para uma associação de vida independente que presta cuidado a pessoas com síndromes e deficiências. na associação, a maioria, como você pode imaginar, é mulher. Eu acho que hoje em dia só tem comigo mais dois homens que trabalham lá. também com utentes masculinos. Isso no início, no decorrer da coisa, foi ali, pronto, até para a associação em si também, foi ali uma nova descoberta de uma integração, vamos dizer, masculina nova. Mas, hoje em dia, na associação tem sido um papel muito bem aceito e mais abrangente, assim, com relação aos utentes que a gente tem como cuidador, no caso. Então, isso até vem recebendo boas novas, vamos dizer. Exato, vai incrementando ali a diversidade. Vai incrementando ali a diversidade. E eu acho que até para a pessoa como cuidador em si, como você se presta como utente, também acho que acaba por ter uma diversidade, uma conexão, né? Pelo fato de, às vezes, ser o mesmo, vamos dizer, o mesmo sexo, às vezes ser o sexo oposto. Eu acho que isso, para eles, faz ali uma diferença também. E para a gente, como cuidador em si, faz muita, né? Então, é sempre, é sempre, como é que eu vou colocar isso? Não sei se vou dizer algo mais, Neira. Mas eu penso, olha, enquanto a pessoa cuidada, se calhar, posso já ter algum problema, ou pensar, alguém tem que cuidar de mim, alguém tem que fazer algumas coisas que eu não consigo ir por aí fora. E depois, se calhar, pensar, bom, eu tenho algumas necessidades, que se calhar um homem vai perceber e sinto-me mais à vontade. E isso acontece muito, é mais ou menos por aí, isso acontece muito. E até para a gente, como cuidadores, também tem, pronto, tem sido muito novo e uma descoberta, pelo menos, eu digo, por mim, muito, muito boa. Ok. Parece-me bem, e aqui, eu faço sempre este exercício, meto na minha cabeça aqueles preconceitos que tenho, porque todos nós temos, mas também meto aqueles que vou ouvindo. E depois, as minhas perguntas acabam por ser aí, deixam-me pôr aqui neste papel de fazer algumas perguntas, às vezes, um bocadinho mais incómodas, mas mesmo para perceber. E há alguém que esteja lá em casa, que esteja a pensar isso, e se calhar diz, olha, para cá estava a pensar nisto mesmo. E aí pode vir uma resposta também a esses preconceitos, ajudar a pensar, ajudar a... Vamos voltar aí a algumas questões, mas agora vamos voltar aqui para a Bruna. Bruna, no teu caso é o contrário. Sim. O preconceito é considerado porque... Ah, ser militar, ser gerente... Sim, mulher. Sim. Isto é mais de homens. Uma profissão, maioritariamente, onde só há homens. Fala-nos um bocadinho desse percurso e dessas visões que podem... Sim, cada vez mais somos mulheres na rua. E isso também é muito bom. Não é só homens, já não é aquela profissão onde, ah, só há homens. É um bocadinho por aí. É um bocadinho por aí e um bocadinho à semelhança do que estávamos aqui a falar. Não sei, às vezes eu penso, havendo às vezes estas dicotomias e às vezes podemos estar a falar aqui de alguns assuntos mais sensíveis, mas é só para introduzir aqui alguns pensamentos. A mulher, como tu davas a dizer, anda na rua. Sim. A mulher tem que se sentir protegida. Será que a presença de uma guarda, ou seja, de uma mulher, que entende a mulher, os anseios da mulher? Sim, o papel da mulher na nossa profissão é mesmo esse. É sermos mais sensíveis em determinados assuntos em que o homem não é tanto. Assuntos relacionados com outras mulheres e assuntos mais íntimos que nós resolvemos de outra forma que o homem não resolve. O homem é mais relacionado com a força. Agora vou pôr outro preconceito na minha cabeça. Eu, enquanto homem, estou aqui a desacatar a autoridade. Disseram-me que eu tinha dois minutos para falar entre perguntas e eu agora... Já estou há dez minutos. Eu tenho esse respeito porque é uma mulher guarda que chega ao pé de mim e diz, já chega? Não, eu acho que o respeito vem de igual forma. Nós mulheres, por vezes, sentimos necessidade de serem um bocadinho mais rígidas porque somos mais carismáticas, mais simpáticas, por assim dizer. Mas o respeito acho que vem de igual forma, seja homem, seja mulher. Eu também penso assim. É aquela questão que a gente estava a falar logo no início. Temos que adotar aqui um papel diferente, uma postura diferente. Da experiência que eu tenho, o respeito é de igual forma tanto para homem como mulher. Lá está, a mulher tem que às vezes manter um papel um bocadinho mais rígido, mas é normal. Pronto, está explicado porque é que nós às vezes ouvimos aquele comentário, as mulheres guardas são piores ainda que eles. Mas às vezes acontece e provavelmente a gente já deve ter ouvido ou pelo menos alguém a dizer na rua. Pronto. Neste caso, quase passamos, se calhar, não sei, para a Carmen, no meio de tanto homem, tanto funcionário, gerir ali uma equipa. Como é que é? Bem, eu fui sendo introduzida dentro desta divisão, não é? Portanto, não foi uma coisa abrupta, não foi uma coisa de chegar ali naquele momento a partir de agora eu tenho este papel. Portanto, eu fui sendo introduzida, entrei como técnica, a seguir eles já me conheciam muitos deles e fui ganhando o lugar de chefia, por assim dizer, um bocadinho conquistando também essas equipas. Hoje em dia eu acho que já é uma coisa inata, já faz parte do dia-a-dia, portanto, a grande maioria deles aceita como tal, sempre me viu assim, nunca me viu de outra forma. Ou pelo menos há muitos já não se lembram, às vezes fazemos o exercício de lembrar, eu quando iniciei, iniciei desta forma, eles às vezes dizem, ah, é verdade, portanto, foi exatamente por aí que começaste. Hoje em dia eles vêem-me no dia-a-dia, já faz parte da vida deles, já não acho o anormal, claro que existe sempre ainda, obviamente, aquele preconceito num ou outro mais, se calhar, mais machista, aquele conceito mais de uma mulher a mandar em mim, ainda mais uma mulher jovem, hoje já não estou no som jovem, quando comecei com eles, porque já são 43 anos e já estou há quase 20 na Câmara Municipal, portanto, a trabalhar diariamente com muitas destas equipas, portanto, acho que já faz parte do dia-a-dia, já não... Já não te choca nem a ti, nem choca tanto aos outros, e acaba, daquilo que eu tiro é, também acabou por facilitar, tipo, este percurso, foi uma coisa gradual, como tu disseste, mas toda a gente vê isso como um gradual normal, ou vêem isso como um gradual também de mérito, e por seres mulher conseguires fazer essa função, desempenhar essa função? Bem, isso é uma pergunta difícil, claro que obviamente, da minha parte e na minha visão, é muito por mérito, e porque fui conquistando, e fui aprendendo, e fui ganhando o lugar, vá lá. No ponto de vista deles, eu acho que também foi muito assim, foi uma coisa que foi sendo introduzida, não foi uma novidade, não foi a partir daquele momento que aquela mulher começou a mandar em mim. Claro que já tive situações em que sim, em que eles sentiram que uma mulher, ainda mais uma moça pequena, que chega aqui e agora julga que manda em nós, já fazemos isto há tantos anos, porque depois existe aquele conceito, e isto sempre foi assim, e agora vem aqui querer introduzir novas metodologias de trabalho, ou novas orientações, ou o planeamento, que é uma coisa que eles têm sempre muita dificuldade, e aparece alguém a querer planear, a querer organizar, e a querer introduzir novas metodologias, a partir de agora vamos tentar fazer assim, e às vezes essa parte é a parte mais difícil, mas acho que essa aí, tanto é para homens como para mulheres. A parte do ser homem em si, já foi mais, já houve muito mais preconceito do que aquilo que existe hoje em dia. Boa, boa, boa. É um bocadinho nisto, e eu puxei um bocadinho mais por aí já para introduzir aqui um próximo desafio, e agora é para quem quiser avançar, se depois não houver ninguém que avance, depois avanço eu a dizer quem que avance, isto é uma democracia muito dirigida. Já sentiram alguma discriminação, ou foram alvo de piadas, ou comentários por terem as profissões que têm? Olha, eu quando trabalhava no hospital, sentia muito isso, às vezes era muito, era quase que negado o cuidado por mim, vamos dizer assim, e geralmente nessa parte eu até procurava entender muito, porque se voltava sempre mais às mulheres idosas, e, ah, vai ser um homem a administrar, vai ser um homem a fazer esse exame, não tem uma outra moça, não tem... Às vezes eu dizia, não, só tem eu, a senhora não vai perder o exame ou a medicação por conta disso, vamos ver como é que a gente pode fazer, então... Mas isso foi ali também, a gente analisava muitas situações para poder... Pronto, quando não tinha outra pessoa, não tinha outra pessoa, era eu. Eu agora vou aproveitar para fazer aquilo, porque quando estávamos a falar, tipo, quem é o Iago, e agora surgiu-me esta questão, o Iago já trabalhava nisto? Já, já. Fora de Portugal também? Sim, sim. Né? E esta situação, ainda foi lá no Brasil, ou já foi aqui? Não, essa situação ainda foi lá no Brasil, ainda foi lá no Brasil. Ok. Mas a gente ali com uma conversa, ou com outro jeito, ia desmistificando ou quebrando essa barreira, né? Porque é assim, às vezes as pessoas precisam e tem que ser daquela forma, se a gente puder triar de alguma maneira, né? A gente assim faz, se não... E se temos que criar do corpo, temos também depois que criar um bocadinho da cabeça e explicar às pessoas... Mas é uma barreira que tem que ser ali desmistificada, né? Ok. E isso foi assim, aquilo que ainda te lembras, é a primeira coisa que te salta à cabeça de haver ali algum preconceito mais... Principalmente quando eu estava na parte dos exames, isso existia muito, quase que diariamente. Então, era uma coisa ali muito... muito da rotina do dia a dia, né? Quando eu estava com alguém e podia fazer diferente, até... Olha, vai ali e tenta resolver. Quando só tinha eu... Exato, é o que é. Tem que ser. Tinha ser eu. Vamos lá explicar. Vamos lá deixar isso aqui um bocadinho de lado e prestar atenção aqui na situação que tem que ser realizada. E funcionava bem. Ok. Atualmente? Atualmente, não. Então, assim, eu tive uma dificuldade porque hoje em dia o utente que eu trabalho nunca tinha tido um utente homem. Ok. Passou-se muitas pessoas, mas nunca tinha tido um utente homem. Então, também foi novo e para ele foi muito bem aceitável. Então, essa parte da dificuldade com isso até que foi um pouco mais fluida. E se calhar até foi, tipo, um incentivo para ti e até um desbloquear de alguns medos que podias ter, né? Um incentivo para mim, justamente isso aconteceu. Quando nós recebemos do outro uma aceitação que às vezes nós temos sempre as nossas reservas em todos, né? Sim, sim, sim. Na nossa profissão, seja a qual for, temos que pegar a reserva e vamos sempre com o pé atrás. Sim. Pensar já. Vamos começar aqui uma tarefa nova. Será que isto pode dar aqui algum travão? E depois, de repente, a pessoa conquistamos ou... Alguém está malidade, deixa por desmistificar um pouco aquela situação e você acaba por ficar mais à vontade, vamos dizer, para fazer o seu trabalho, para fazer... Né? E isso aconteceu. Então, todos nós temos aqui um preconceito que a gente também leva de volta, né? No nosso caso, acontece igual. Quando chega, por exemplo, uma camarada feminina ou uma ocorrência, as pessoas não falam, mas olham certamente de lado, não é? Mas com o passar do tempo, muda. Porque eles percebem que nós resolvemos as ocorrências de igual forma, como um camarada masculino, é igual. Mas há sempre o preconceito que uma pessoa repara nas expressões, nos olhares. É normal. Mas cada vez mais há mulheres e a população também se ambienta e dá-nos esse voto de confiança para nós podermos trabalhar também e daremos confiança do nosso trabalho. Não há assim nenhum acontecimentozinho que venha a ser à memória e dizer assim, epá, eu senti nem que seja, só um bocadinho, sem nomes, sem situações, sem nada. Mas assim, houve uma vez que... Não, pelo lado negativo não tenho. Também estou há bastante pouco tempo. Mas pelo lado positivo reparo que, pronto, deixamos ficar contentes de verem uma mulher. É uma cara nova, é diferente, não é? O homem que eles estão à espera que chegue, que seja bruto. Então há ali espaço para reagir de maneiras diferentes. Mas não pelo lado negativo. Pelo lado negativo não tenho assim nenhuma experiência. Isto é bom porque eu estou a fazer as perguntas à espera que pode ser que ainda haja e deixar lá em casa a ver se pode acontecer, que alguém se identifique com a pergunta e depois estou a levar aqui respostas ótimas que é exatamente o contrário. É o contrário, sim. E isto é bom sinal. Deixa lá ver agora se a Carmen vai-me dar aqui uma situação caricata. Não, em relação à profissão em si, não. Nunca senti absolutamente nada. Em relação à profissão, não. Ao facto de ser mulher, claro que existe sempre, então no meio de homens existe sempre... A piada é mais entre eles. E depois aquela vozinha que nos vem contar, olha, não sei quem estava lá atrás a dizer... A falar, a comentar, a dizer qualquer coisa, não é? Mas diretamente ou propriamente a dever com a profissão em si, não. Eu acho que há conversas, como a gente costuma dizer, de bastidores há sempre. Seja pela questão do género, seja pela questão do feitio, seja o que for. Mas temos que ser sinceros. Durante muito tempo havia esta questão. O homem é que tem que ir para a polícia e por aí fora. E a gente trabalha muito nestas bases para ver se as coisas estão a modificar e se estão diferentes e por aí fora. Agora o reverso da medalha. Porque eu pensava que iam dizer... É pá, a mim aconteceu uma situação chata e tal e não sei o quê. E pelos vistos, a coisa está bem melhor do que aquilo que nós planeamos. Eu acho que a pouca e pouca população e a sociedade na geral também vai-se ambientando que já não há profissões só de homens. Também há mulheres e que desempenham de igual forma o papel. Acho que não há papel para géneros. É a minha opinião. Ainda bem. É uma boa opinião. É uma boa opinião. E acho que aí, se estamos aqui sentados à mesa hoje, acho que partilhamos todos dessa mesma opinião. Agora queria algo mesmo positivo, que já foi. Vocês já falaram em muitas coisas que são positivas. Mas lá está. Lá vou eu um bocadinho mais. O pó é engraçado. Exatamente o oposto. Assim, uma situação que, dentro das vossas tarefas, da vossa profissão, que tenha havido aqui qualquer coisa que um dia tenham virado as costas e tenham lido. Isto até me soube bem. Por ser homem nesta profissão, por ser mulher nesta profissão, ouvir isto. Eu acho que, no meu caso particularmente, fico contente de serem outras mulheres a elogiarem a nossa profissão. Quando abordamos, por exemplo, um carro e é outra mulher que está, e elogia e fica contente de ver que realmente as mulheres desempenham de igual forma as funções. E eu acho que é mais... Eu fico contente por aí, por ser elogiada por outras mulheres. Ok. Muito bem. Sim. Também parece bem. Sim. Carmen. Estou assim a recordar propriamente de nada. Acho que é mesmo no dia a dia. Claro que nós nos sentimos bem quando conseguimos alguma conquista. Mas aí as conquistas, no meu caso, são muito por equipa. E quando eles conseguem alguma coisa, também me ajudam a alcançar alguma coisa. E aí acho que é mesmo em grupo. É o conseguirmos em conjunto. É o facto deles aceitarem ser liderados por uma mulher. E claro que isso a mim me traz orgulho. Porque acho que as mulheres... E um pouco daquilo que a Bruna há pouco dizia, que os homens são muito brutos e são mais da força. Eu acho que na minha profissão é exatamente isso. Eles são muito operacionais, são muito do trabalho duro, que era aquele trabalho que eu lhes costumo dizer. Eu não queria fazer isso. Portanto, eu não queria ir para a vala arranjar uma rotura de uma conduta d'água. Eu não queria ir abrir uma cova no cemitério. Eu não queria ir fazer calçada. Eu não queria ser pedreiro. Portanto, não era nada disso que eu queria. No entanto, sinto-me orgulhosa de poder coordená-los e de os poder orientar. E claro que esta parte é a parte que diariamente me dá motivação e me dá orgulho é o conseguir conquistar-nos em conjunto, mais pela parte do planeamento, da organização, do serviço e ver que eles alcançam alguma coisa ou que atingem metas ou que conseguem terminar uma tarefa. Café ao cabo, no nosso caso, então é para a população. É aquilo que é visível. É aquilo que toda a gente neste território acaba por ver mais diretamente. Acaba por ser as conquistas deles. Café ao cabo são as minhas. Portanto, acho que é por aí. Agora vou lançar aqui a pergunta que é, maioritariamente homens, pelo menos aqui no posto. Sim. maioritariamente funcionários na unidade, aquela expressão de, epá, se não fossem vocês hoje, isto não tinha corrido bem. Já ouviram? Depende. Eu acho que nós mulheres somos mais organizadas e conseguimos que o homem também acabe por ser. Mas acho que nos complementamos, pelo menos na minha profissão, uns aos outros. Cada um tem as suas fragilidades de igual forma. Acho que nos complementamos. Acho que é um bocadinho. Sim. Eu acho que, bem, no meu caso é mesmo um complemento, não é? Porque eu só estou na parte de orientação e de coordenação, eles estão na parte operacional. Portanto, eles executam basicamente aquilo que é criado ou aquilo que é planeado por nós na parte técnica e administrativa. Portanto, a gente organiza o serviço. Estamos a ir organizando a coisa. Fazemos a organização. Conhecido também como uma das capacidades. Sim. Agora, para aí, uma situação assim que... Saúl, eu acho que o revés da moeda, para mim, nessa nova etapa aqui, como cuidador, foi na associação que eu trabalho. Porque eu fui o primeiro homem contratado como cuidador. E pronto, e depois de mim vieram os outros dois. E vieram os outros dois com sempre bom feedback. E quando a coordenadora ligou para mim e falou, olha, a gente contratou mais dois homens a partir de você e a gente tem recebido um bom feedback. E ela falou, e a gente está abrangendo mais os cursos e as qualificações para homens também. E a gente tem recebido bons resultados. Um dos resultados é pela força também. Porque acabamos ali por fazer uma força maior. Mas também, para quem recebe, é benéfico. Então, isso para mim foi bom e foi muito importante que eles também se abrangeram dessa maneira. Exato. E aqui era o que eu estava a tentar dizer, que é o sexo oposto, o género oposto. Olhou para este exemplo, se calhar no início, não temos muitos homens aqui, mas vamos lá. E depois a seguir dizer, epá, mas isto faz sentido. Isto afinal faz sentido. Então, deixa lá e pescar mais uns contos, porque nós percebemos que isto, todos vão fazer uma equipa melhor. E aqui foi o que vocês disseram também. Tipo, a equipa depois acaba por ser com especificidades. Sendo o homem ou sendo a mulher, aquelas especificidades vai complementar. Sim, lá na, por exemplo, são três homens para 100, 150 mulheres. Então, ainda estão ganhando espaço devagar, mas está acontecendo. Mas já começou. Mas já começou, o que é o importante. É isso mesmo. Para quem quiser, a família. Como é que vê a profissão, os postos que vocês ocupam, as tarefas que vocês fazem? Alguma vez falaram disto, estamos aqui a falar hoje. Alguma vez à mesa, mas à mesa do almoço ou do jantar, houve conversas destes anos sobre este tema? Sim, lá em casa, sim. É um tema que é normal acontecer, bastantes vezes à mesa é, ou se há alguma coisa que me deixou mais sensível, ou alguma coisa que me aconteceu e que eu não gostei muito, e que acabamos por partilhar na mesa aquilo que aconteceu. E quer do mais pequeno até ao mais velho, acabam sempre por questionar como é que é o mandar em homens. Como é que é o coordenar equipas de homens. O mais pequeno, então, questiona muitas vezes, mas tu mandas nos homens todos da Câmara? E eu, não, não são todos, e não mando eles, eu trabalho com eles, e aí é meter as coisas também um bocadinho de uma forma diferente. Eu levar para a mesa, eu mostrar também que qualquer um de nós pode fazer qualquer trabalho, apesar de eu ainda há pouco ter dito, e acho que aí é muito da parte feminina, e lá está o preconceito, não é? Não é que não soubéssemos fazer, se calhar sabíamos fazer de igual forma. Acho que não fomos estalhadas para fazer determinadas profissões, daí também hoje em dia, olha, por exemplo, na recolha de lixo, qualquer senhora que hoje em dia vá a uma entrevista para ir para o centro operacional na recolha de lixo, todas dizem que sim. Quando chega a hora da verdade, isso é mais um trabalho de homem, não é? Ainda mais quando são equipas maioritariamente de homens, porque se elas fossem integradas, se calhar, numa equipa em que os outros dois elementos também seriam femininos, até iriam. Agora, numa equipa em que os outros dois elementos são masculinos, é para ir ali uma mulher, já não aceitam tão bem. Portanto, é uma conversa que várias vezes vem à mesa, ali na hora de jantar, e que é falado, e que é discutido. Muitas vezes que há tempos de dúvidas, é a família que vamos, é pá, não vou falar isto com o colega, não sei o quê, já lá vem em casa, é uma opinião menos, como é que se dizemos, é menos polida. As pessoas dizem aquilo que entendem, porque não é o trabalho delas, dão a opinião simples, depois a gente é que faz aqui o nosso raciocínio e levam-te a ver. E também contamos as nossas histórias, o nosso dia-a-dia, que tem situações às vezes caricatas que acontecem, uma pessoa chega à casa e conta a nossa experiência, e há sempre as preocupações, principalmente para mim, que eu estou longe de casa, e o próprio trabalho envolve alguns riscos. Há sempre preocupações por parte dos pais, por parte da família, mas é bom, quando chegamos a casa e conversamos, e damos nossas perspectivas, e vemos que, pronto, e que eles preocupam, mas mesmo assim eles apoiam e estão sempre lá. E quando a Bruna disse assim, vou meter nisto, isto vai ser a minha profissão. Apoiaram, sem dúvida. Com algum medezinho, com algum... Sim, sempre houve medo, mas acho que o apoio sempre foi maior e o incentivo. Ok, ok. Iago? Olha, eu acho que no meu caso, o fato de cuidar dor sempre veio muito, veio muito da enfermagem comigo, então isso foi mais ou menos ali associado à profissão que eu já tinha, a profissão que eu vim desmembrando quando vim para cá, vamos dizer assim, mas sempre teve muito apoio, essa parte em mim também do cuidar sempre foi muito viva, e então eles sempre foram muito sociáveis e tranquilos com isto também, nunca tive muito... Eu aproveito aqui o exemplo do Iago, porque o Iago, tal como a Bruna, não são de cá. Não. A Carmen é filha da terra. Ela praticamente cresceu aqui e profissionalmente foi crescendo aqui também, portanto tem aqui um suporte. Os amigos são importantes. Bastante. Muito. São mais importantes aqui, têm que se fazer novos, mesmo os que estão longe têm que se tornar mais perto. A gente vai ali, acho que adequando, né? A gente vai tendo... As novas descobertas também surgem nos novos lugares, né? E a gente vai se adequando ali e com isso a gente vai crescendo ali, com o que a gente vai construindo também, né? Eu acho isso muito importante. É igual aqui também. Sim. Acaba por ser a família que se arraja. Sim. Acaba por ser a família. A nossa família, pelo menos a minha, é os colegas de trabalho, maioritariamente. Uma pergunta, desculpa Carmen, mas é só por este contexto de forma. Eu sou da casa. Pela profissão, imaginemos assim, pela profissão, só pela profissão, saíam e vinham para cá. Ou seja, tinham outra profissão, mas como criam mesmo esta profissão e era aqui, vinham de propósito para cá. Sim, foi o que aconteceu. Foi a escolha. No meu caso também foi o que aconteceu. Tinha essa possibilidade de ser um cuidador aqui, através dessa associação e falei, olha, vamos. Então pronto, isto para chegar a onde? A profissão, seja ela vista com algum preconceito ou não, se nós nos sentimos bem com isso, não há preconceito nenhum. Não, sem dúvida. E as decisões importantes devem partir de nós e não daquilo que pensam sobre. Claro, claro. Isto parece que, eu não sei quanto tempo é que isto passou, mas parece que isto passou tão bem, porque eu olho para aqui para as minhas perguntas e penso assim, já estou quase na fase final. Mas está-me a apetecer mais. Portanto, isto eu agora vou dizer que são as últimas, mas se a conversa se der, a gente fica aqui a estar toda. Faz sentido considerar então perfeições de homens e perfeições de mulher atualmente? Para quem quiser responder. Eu acho que não. Por quê? Porque, como a Bruna falou, como a Carmen falou, eu acho que isso hoje em dia tem sido mais desmistificado e a gente tem que, pronto, acompanhar o mercado, vamos dizer assim. Então, tem que estar ali sempre se qualificando para poder, e às vezes a qualificação calha numa circunstância que seria masculina ou numa circunstância que seria feminina. Então, é se adequar e quebrar essa barreira e ir lá fazer, né? Fazer o que tem que ser feito e eu acho que isso vai ficando ali mais... Hoje em dia eu acho que tem que ficar ali mais de lado e ir para o crescimento mesmo, que é o que vale a pena. Não há profissão de homem nem profissão de mulher, nenhuma delas? Não, no entanto, enfim, não, eu acho que hoje em dia um homem ou uma mulher pode fazer aquilo que quiser. Não é por aí. No entanto, ainda existe muito aquela profissão que é mais adequada ao homem ou a profissão que é mais adequada à mulher. Ainda há pouco falava da questão, por exemplo, do pedreiro. Não é uma profissão que se veja mulheres a fazê-lo. É muito raro. O pintor já se vai vendo uma ou outra mulher, mas também é raro. É mais aquela pintura de casa do que propriamente a pintura de construção civil. O calceteiro. É uma profissão, inclusivamente, que está a acabar e também não se vê muito. O canalizador. Portanto, todas essas profissões muito operacionais. Eu acho que ainda está muito voltado para o homem. Ainda há poucas mulheres a quererem tentar ou a quererem ir por esse caminho. Enquanto, por exemplo, a parte da limpeza de escritórios ou da limpeza de edifícios já é uma parte em que os homens já aceitam ir fazendo. Alguns homens já aceitam ir fazendo, mas é mais tipicamente mulheres. Enquanto naquelas profissões mais qualificadas, e daqueles que estamos aqui sentados à mesa, já se vai vendo muita mistura dos dois géneros. No entanto, ainda existe ali aquela pontinha de profissões mais de homens ou mais voltadas para homens. E são mais as que as mulheres não querem entrar, porque são tipicamente de homens, do que aquelas que são mulheres. Se a gente for ver as de mulheres, são aquelas funções mais administrativas, quando já estamos a falar de situações mais qualificadas. Já que existe um trabalho mais descrito, porque lá vem a história da secretária, do antigamente. E os homens é mais a parte, o tal braço duro. Ou jogar os braços ao trabalho do que a mulher. Porque a mulher ainda não quer muito ir por aí. A mulher quer a igualdade, sim, mas uma igualdade quer ver. O que também faz falta, porque também se puséssemos aqui tudo de uma vez em cima da mesa, e isto se calhar, passo a passo, vai-se organizando e vai-se desenvolvendo de forma gradual. Sim, é gradual. Eu acho que todos somos bons naquilo que gostamos e realmente somos realizados em fazer, independentemente do nosso género. Mas é como a Carmen dizia, há sempre profissões que vão ser relacionadas mais com homens e outras mais com mulheres. Mas acho que todos somos bons e deve haver as mesmas oportunidades, independentemente de sermos mulheres ou homens. Pronto, então, fazendo assim um resumo, é arranjar as oportunidades, pensar nas oportunidades, agarrá-las e desenvolvê-las. Depois, tentar desmistificar aqui um bocadinho as coisas, perceber quem é que se adequa e arranjar uma estratégia para introduzir. Para fazermos diferente, para aceitar melhor, para que se aceitem melhor em determinadas profissões. E depois aqui, é principalmente a questão da colaboração. A questão de ter uma equipa que ajuda a tornar o mais normal possível. Parte muito também dos nossos colegas desmistificar que a mulher faz exatamente igual. Pronto, parece-me bem. E agora ficaríamos por aqui, porque isto é uma frase que dá para acabar, mas não, não vamos ficar. Porque a próxima pergunta é esta. Nós estamos aqui a fazer um podcast, estamos aqui a falar muito livremente, não há respostas nem certas nem erradas. E como eu costumo dizer, se der para as outras pessoas comentarem acerca do que nós estamos aqui a falar, nem que seja para criticar, já é bom. É verdade. O cérebro vai ativar, a pessoa vai reagir e vai pensar sobre os assuntos. Mas, e debater este assunto, atualmente, ainda é necessário? Acho que vai ser sempre. Porquê? Sim, a sociedade está em crescimento, está em adaptação, enquanto houver as profissões que determinadas pessoas não pensam que é para homens e para mulheres, vai ter que sempre debater. Sim, é uma realidade. Enquanto tivermos esta mentalidade, este preconceito em nós, de olharmos, ainda há pouco o que eu dizia, há mais profissões que são voltadas para homens, é mais a aceitação da mulher em querer experimentar e em querer ir lá, não é? Vamos ter que sempre debater este assunto. Eu acho que ainda estamos muito longe do deixar de debater. Também concordo, eu acho que está em causa sempre o debater. E, por norma também o debater, o discutir este assunto acaba por desmistificar um pouco. Então, acho que acaba por quebrar essa barreira. Então, eu acho muito importante, sim. E acho importante e necessário. Qual é necessário? É diferente do importante. Importante, eu acho que está ligado à questão e o necessário está ligado à desmistificação. De ser necessário desmistificar-se que a X profissão é para homem, a tal profissão é para mulher. Eu acho que este tipo de debate clarifica. É isso, é isso. Clarifica. Pronto, o nosso objetivo dentro destas conversas e o município do Vila do Bispo, quer dentro do plano da igualdade e da não discriminação, quer dentro de outras vertentes, nós já fizemos outros episódios, tivemos aqui um interregno um bocadinho grande aqui dos not-podcasts, mas o nosso plano prevê trazer algumas pessoas, convidar algumas pessoas. Muitas vezes os convidados são aleatórios, são pensados na altura. Enquanto se está a ter as reuniões de equipa, vamos debater este tema ou aquilo. O que é que acham que é prioritário? E depois vem surgindo, é pá, uma boa pessoa para falar disso, se calhar era a Carmen. E nós temos essa necessidade de debater entre nós, para perceber o que é que efetivamente é necessário trazer para cima da mesa. E trazer para cima da mesa é mostrar à instituição que represento também, ao município, que afinal aquilo que temos estado a fazer no plano faz sentido, que é necessário, e este debate ser levado também para fora da Câmara e para a sociedade. E depois nós pensamos, isto vai ser visto por muita gente, não quer dizer que são só pessoas de Vila do Bispo, isto depois corre, se for preciso, mundo. E há pessoas que se calhar vão se identificar exatamente o que vocês disseram, mas já há pessoas que não se vão identificar nada. Porque imaginem isto chegar a outros espaços, a outros países que não têm tanta sorte como nós de poder estar aqui livremente a falar sobre os assuntos e a debater. Portanto, a parte da necessidade foi muito por aí. Há pessoas que nem sequer sentem essa necessidade, porque já está instituído, que é mesmo assim. Para estas pessoas, para estes profissionais, estou aqui à minha frente, eu disse que era a última, mas não é. Um tema que nós devíamos convidar alguém e debater. Pergunta difícil. Acho que tem muitos temas a serem debatidos, então... Ok, vou-vos dar uma ajuda. Quando nós olhamos aqui para o nosso plano de fundo, diz assim, pelo respeito e igualdade, independentemente das diferenças, alguma coisa que fosse assim urgente. A vossa opinião pessoal? Pode ser só uma palavrinha. Eu acho que, se calhar, debater raças. Eu acho que ainda estamos numa fase em que ainda há muito... E lá está. E nós, então, que somos um território em que recebemos muitos estrangeiros, ainda temos, principalmente as pessoas de cá, muito aquela coisa do estrangeiro. Aquilo é de fora. Aquilo é brasileiro. Aquilo é alemão. Às vezes não tratamos a pessoa tanto pelo nome, mas mais de onde ela vem, a raça que ela tem, e se calhar por aí. Olha, eu concordo com a Carmen. Eu acho que é um bom... Acho que é um bom tema para se criar um podcast a respeito de Jaycee. Isso é muito que exigem. Não há dois sem três... Mas a Peruna agora vai dizer outra coisa, não? Não, eu estou de acordo com a Carmen, sim. Acho que é um tema importante de ser falado, principalmente porque aqui a Vila acolhe muitos estrangeiros. Só ou eu, como um brasileiro daqui da Vila, posso ser convidado para o próximo podcast. Exato. Ficamos com os convidados e os residentes. Vamos aproveitar. Era mesmo isto, pronto. Agora sim, podemos dizer que estamos mesmo na reta final. São os mais sinceros agradecimentos. Esta última pergunta é uma rasteira, que eu provavelmente agora já não vai ser a surpresa para os próximos convidados, porque eu vou fazê-la. Vou tentar sempre que quem cá vem de boa vontade, sem discutir nada em troca, dar coisas tão valiosas como as vossas ideias, os vossos pensamentos, também depois tem que ser um desafio para nós. Pronto. E isso, ainda bem que falaram nisso, é uma das coisas que está previsto nos nossos planos. Agradecer-vos mais uma vez. Mas agora em nome da nossa presidente, da presidente da Câmara Municipal, que também é conselheira para a Igualdade, representa a dimensão interna, ou seja, da instituição, é a conselheira. Em nome da nossa conselheira externa, que é uma conselheira convidada da comunidade, a doutora Marisa Azedo, em nome de toda a equipa da Igualdade, em meu nome, enquanto gestor do plano, estes agradecimentos são sinceros. Eu espero que tenha corrido bem. Vocês tenham gostado. Cá estar, é uma experiência que é da nova para todos nós. Também não sou profissional nisto. Dizer-vos que tentamos sempre refletir sobre a Igualdade, e sobre a não discriminação, e sobre a luta pela inclusão de todos os cidadãos, para que tenham plenos direitos. E isso acho que é essencial. Obrigado por contribuírem para isso. Lá em casa, obrigado por ouvirem, obrigado por partilharem, obrigado por criticarem, se possível, positivamente, e também lá em casa, contribuir para esta partilha, e para que possamos ser todos, não só um município mais inclusivo, mas sim uma sociedade, um país e um outro. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.